E no vídeo de hoje parece que nós vamos descobrir os 8 segredos do Miles Morales no GTA Então já deixa seu joinha e bora ver isso daí Segredo 1 No mundo do GTA V, o Miles Morales é amigo do Duende Verde Ai, aê, Robson, você viu o novo Jordan que eu comprei, cara? Eu enfrento o medo Que isso? Fala, Dudu Que amor, Miles, como que tá? Bora jogar um basquete? Bora, Dudu Como é que você tá, cara? Olha só Eu sei que você é inimigo do Peter E eu sou amigo do Peter Mas, olha, isso não nos torna inimigos também, beleza? Eu gosto de você, meu cria Eu também, meu cria Olha, quer ver? Eu vou jogar uma bola lá pra ver se acerta Joga a bola Nossa, você fez uma cesta Explodiu O Andy Verde Volta aqui Segredo 2 O Miles Morales tem muito medo de altura Ai, caraca O Peter falou que eu tenho que treinar Pular de prédio em prédio Com os meus novos lançadores de teia Mas olha isso Peraí, eu tenho que tomar cuidado Pra eu não acabar pisando em falso aqui E acabar caindo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, até que não foi tão ruim assim não Legal Yeah Segredo número 3 O Miles Morales é muito apaixonado pela Gwen Ai, caraca Olha a Gwen Ela é muito linda Nossa, eu gosto de espionar ela nos meus momentos sozinho Será que isso pode ser um pouco psicopata? É, Miles, eu acho que é Quer saber? Eu não tô nem aí, eu vou me esconder porque se ela me ver... Oi, Gwen! Eu tava fazendo uma patrulha com o Homem-Aranha aqui Pra ver se não tinha nenhum perigo em volta de você Pra poder te proteger, entendeu? Olha só, mas você sabe que patrulha na casa dos aranhas não precisa fazer E eu sou uma aranha Mas eu fiquei um pouquinho... Ah, é porque eu queria te proteger, entende, Gwen? É porque eu sinto muita... Tá nervoso? Não trouxe o braço, não Você sente à vontade, amor É, Miles Você percebeu o que eu falei? É que na verdade eu sempre gostei de você É, parece que ele não se dá muito bem com as garotas Segredo 4 O Miles Morales é campeão mundial de street dance Uh, 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 uh Pessoal, vocês gostaram? Yeah! Amei, Miles! Parabéns! Valeu! Sou campeão mundial de street dance! Segredo 5! O Miles Morales faz grafite! Uou, legal! Eu acabei de fazer mais uma obra de arte aqui na favela! E aí, Gwen, o que você achou? Ai, eu adorei! É com o Miles, me ajuda a subir aqui! Fiz a bandeira do Brasil! Você tá querendo subir aí pra quê? Ai, meu Deus! A Gwen é muito louca! Bom, eu já fiz aquele cara ali também que ficou muito legal! E eu acho que eu tô melhorando cada dia mais nas minhas grafites graças ao meu tio! Meu tio me ajuda demais! É, galera, mal sabia que o tio dele é um vilão! Segredo número 6! O tio do Miles Morales é o gatuno! Ah, que legal! Olha que gatinho bonitinho! Miau, miau! Ah, meu tio subiu ali em cima! Ele ficou... Falou pra eu esperar que ele tinha uma missão pra ele fazer! Ai, ai, meu tio é muito legal! Ele é um dos meus melhores amigos! Ele sempre me ensina a fazer grafite! Sabia, eu vou subir aqui pra ver o que ele tá escondendo de mim, porque eu acho que é... Hã? O quê? Gatinho! Ah, oi, meu sobrinho! Oi! Eu vim te receber com muito glamour e muita... Gatos! Bom, eu achei que era o gatuno, aquele roxo, radical! É o Cat Noir, o tio dele, é? Bom, é melhor eu sair daqui! Tem alguma coisa de... De errado, Nitor! É, é melhor... Não acredita nesse segredo, não! Isso aí é caô! Valeu, galera! Ai, ai! Vou jogar um game, né? Bacana, é legal! Bora! Ah, peraí! E aí, galera? Segredo número 6! O Miles Morales é amigo do Jake, do Sampo e Surfers! Fala aí, Jake! Beleza, cara? Uhul! E aí, cara? Como que você tá? Tava com saudade! Eu também, aí! Tem fugido de muitos policiais no trilho do trem, cara? Cara, caô! Tem fugido pra caramba! E eles não saem do meu pé! Parece chulé! É porque você é igual a mim, né, cara? A gente adora fazer um grafite! E nem todo mundo entende que a gente gosta de fazer arte, né, cara? Grafite é arte! Não é coisa de bandido, não! Claro que não! A gente não é ladrão nem bandido! Hã? Valeu pela bike! Bota aqui! Eita, galera! Parece que o Miles trollou o seu amigo! Segredo 8! Nos seus momentos livres, o Miles Morales é ajudante de pedreiro! Ah, e aí? Carreguei todos esses tijolos pra fazer essa super casa! Legal! Meu patrão vai me adorar depois dessa! Ô, 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 ô! Oi, chefe! Miles Morales! O seu primeiro dia de trabalho e você coloca os tijolos todos assim! Tá demitido! O quê? Tá demitido! Não ouviu bem, não? Não, senhor, por favor, eu acabei de começar o trabalho e que eu tenho que aprender ainda a mexer nessas paradas aqui! Ah, mexer? Você vai se aprender a mexer no quê aqui, ó? Demissão que eu vou assinar aqui, ó! Pode ir embora daqui, nojento! Vai embora! Ah, droga, droga! É, mas eu esqueci de falar que ele não é um ajudante de pedreiro muito bom! Segredo bônus! O Miles Morales tem um pai que trabalha na polícia! Ah, legal, quer saber? Hoje eu vou matar a aula do meu pai! Eu não sei se meu pai tá aqui na DP! Ah, melhor eu dar uma olhadinha e espionar ele, porque eu sempre acho muito engraçado ele falando... Ah, agente Carlson, toma cuidado! É muito legal! Calma aí, será que ele tá por aqui? Miles! Ah, 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 ah! Pai, pai, pai! Oi, oi, pai! Oi, eu estava falando com o agente Carlson aqui e ele falou que você não foi pra escola ontem! Ah, 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 desculpa, pai, é porque eu tava trabalhando como... É porque... Tá vendo a minha roupa aqui? Ah! Eu sou animador de festa, eu fingo que eu sou o Homem-Aranha, entendeu? Animador de festa? Vai pra delegacia, filho! Você vai ficar um dia preso pra aprender a ir pra escola e fazer o dever! Ah, que droga! Vai, vai, entra, 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 entra! Ah, tá bom! É, o pai dele não deixou barato! Eu espero que vocês tenham gostado desses segredos! Até a próxima, tchau!